Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos o Hora por Nobis Hora por Nobis, nós temos duas espécies nessa moita que você está vendo Nós temos a arbustiva e a que se alastra esse pó Essa primeira de flor rosa aí, que você está vendo, essa de flor rosa é a arbustiva Eu deixei o nome científico aí na descrição, essa arbustiva, ela dá em árvore Ela tem bastante oxilato, então não pode exagerar no consumo, que ela pode prejudicar os rins O oxilato prejudica os rins E principalmente crua, essa arbustiva não pode comer crua, em salada, tem que ser cozidinha Em pouca quantidade Olha a folha dela, como é que é groudinha, olha só Olha essa aí, essa é a arbustiva, olha só o fruto dela Existem três espécies no Brasil, tá gente? Existe a arbustiva, essa aí de flor rosa, dá esse fruto Tá bom? E existe a de flor branca, ok? E a outra espécie agora, que eu não estou me lembrado da cor, mas eu vou colocar na descrição lá a cor São três cores diferentes, tá? Ok? Então essa aqui, você está vendo aí, já é a que se expande Não é a arbustiva, está vendo? Essa pode comer abundantemente em salada Essa aí, olha só Está vendo, gente? Olha o fruto como é diferente, tá? Essa é aquela que se expande No momento, essa aí não está com flores, só está com fruto Mas as flores dessa aí, é de outra cor, tá gente? Ok? Então há três espécies de cores diferentes E eu deixei lá, especificando na descrição do vídeo Quais são as três cores que existem no Brasil de óleo apornópolis Tá? Essa que você está vendo aí, olha É a que se expande, ela está em forma de cipó Essa pode comer em salada, à vontade Essa pode comer em sopada De todas as formas, quase de todas as formas Todas as partes você pode consumir dessa punk aí Ok? Que se estende, que dá tipo cipó Que os frutinhos são amarelos quando estão maduros Olha só Dessa que é praticamente, como eu disse Explicando em cipó Ok? E você sabe que é rico em proteína É bom para o intestino É bom para a fibromialgia Para os ossos É bom para a pessoa que não evacua Por isso é chamada a carne dos pobres Tem muita proteína Riquíssima em proteína Todas elas são comestíveis Tem muita gente que fala que não come a óleo apornópolis Arbustiva Come sim, eu sempre comi E aqui nós sempre comemos dela Olha mais uma vez ela aí, ó A arbustiva, né? Olha como ela tem uma flor bonita Olha como fruta é diferente da arbustiva Você pode observar aí Olha só a flor A cor Ok, gente? Então na descrição do vídeo Eu deixei os três tipos de cores aí Os três tipos de óleo apornópolis E deixei o nome científico dessas duas espécies aí Ok? Curta Se inscreva Dá um like Plantas e ervas medicinais do Brasil A descrição eu explico melhor aí Ok? Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo